Hoje, quinta-feira, 19 de fevereiro, temos uma energia liberadora, libertadora, desentravadora, devido ao encontro de sol e virgem com urano em touro. Rezando por uma mudança, precisando de uma mudança, precisando que aconteça algo diferente, um fato novo, bons ventos acabam de anunciá-la. Você que estava quase desistindo de uma determinada situação, porque parecia que nada de novo vinha dali, que nada de novo podia acontecer, e que estava pronta para mudar, pronto para mudar de assunto, de deixar para lá, esquecer aquilo, pode ser surpreendida, surpreendido por uma bela novidade. Ou talvez você esteja se sentindo encorralado, encorralada, ou estagnado, estagnada, e sentindo que por mais que você embaralhe as cartas, só sai o mesmo jogo. Pois é, tem momentos em que a vida se recusa a entregar um jogo diferente, não hoje. O sol abre um clarão, ilumina outras opções, outras alternativas, e libera o que estava travado, o que não andava de jeito nenhum. Dedique toda a sua atenção ao que você possa fazer diferente, para obter resultados diferentes. Eles virão, e te garanto que estão muito próximos. Provoque mudanças e abrace as que chegarem. Às vezes, a gente tenta mudar coisas, mudar uma pessoa, mudar uma circunstância, e o que na realidade a gente precisa fazer é mudar algo dentro de nós, um olhar, uma perspectiva, uma abordagem, uma versão, um sentimento, para que ocorra uma mudança fora. Experimente fazer isso hoje. Vai rolar!